A polícia militar intensificou as operações de trânsito em Colatina. Teve veículo recolhido e vários autos de infração que foram emitidos. Quem tem as informações é ela que está de volta das férias. Sentimos sua falta, Elisângela Ramos. Muito boa noite pra você, seja bem-vinda de volta à telinha. E conta pra gente como é que foi essa ação aí. Obrigada, Dani. É bom estar de volta. Boa noite pra você e boa noite pra todos. Pois é, como você disse, a polícia militar, inclusive com o apoio da Centran, a Secretaria de Trânsito de Colatina, realizou uma operação aqui na cidade na última sexta-feira pra justamente identificar condutores e também veículos com irregularidades. As abordagens foram feitas em três diferentes pontos de Colatina. O saldo foi de 30 carros, 70 motocicletas e 20 táxis e Ubers abordados. O que resultou na emissão de 110 autos de infração, também 10 guias de recolhimento de veículos e ainda no registro de três ocorrências por posse e uso de entorpecentes. Os veículos sem filtro, com escapamento, provocando barulho, também não passaram despercebidos. E sete registros por perturbação do sossego também foram emitidos. A operação visa garantir uma cidade mais segura também no trânsito. E na noite da última sexta-feira, um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela polícia militar. O mandado de prisão por tráfico de drogas foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O suspeito foi localizado pela equipe de inteligência do 8º Batalhão aqui em Colatina, no bairro Olívio Zanotelli. E após a identificação e confirmação, o homem foi levado à 15ª Delegacia Regional da Polícia Civil. Ainda assunto policial, a polícia militar também apreendeu drogas e munições em Colatina na noite do último sábado. 95 pedras de craque, mais uma pedra bruta e papelote da mesma droga, além de três pedaços de maconha, cinco munições calibre 12 e uma balança de precisão, foram apreendidos no bairro Santo Antônio, após a Força Tática da Polícia Militar receber uma denúncia anônima. As drogas e munições foram encontradas em pontos distintos, porém, o homem, alvo da denúncia, que estaria com esse material, não foi localizado. Todo o material apreendido foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. Agora nós mudamos de assunto. A Vale anunciou na última sexta-feira que fechou um acordo com a BHP em relação às ações judiciais movidas por vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, tanto no Reino Unido quanto na Holanda. Mas na prática, o que isso significa? Nós conversamos com o procurador municipal sobre esse assunto. As duas empresas são acionistas da Samarco, responsável pela barragem que rompeu em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Quase dez anos depois, a Vale decidiu fechar um acordo com a BHP em ações coletivas, movidas contra as mineradoras em outros dois países. Esse acordo, primeiramente, é um acordo confidencial, mas que a própria Vale fez uma prestação de contas a seus acionistas, dizendo que o principal objetivo é dividir, repartir custos e repartir danos. Então, basicamente, elas dizem que quem perder em uma ação vai assumir metade dos prejuízos da outra. Então, é um acordo que é tão somente entre elas. Isso não interfere nos direitos que estão sendo perseguidos. No Reino Unido, são mais de 700 mil atingidos, reivindicando aproximadamente 230 bilhões em indenizações. E caso as ações concluam que a BHP tem responsabilidade nos processos, o acordo define que a responsabilidade será dividida igualmente entre as duas empresas. Na ação da Inglaterra, que é a mais antiga, são mais de 700 mil autores, divididos ali entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições religiosas, as entidades representativas de classe e, sobretudo, aqueles atingidos, as pessoas físicas, que tiveram que mudar de casa, tiveram seu ganha-pão tomado e tiveram, muitas vezes, vitimados à sua própria saúde. Então, são mais de 700 mil autores lá na ação de Londres e eles vão continuar. E a Vale também entrou para o Banco dos Réus em ações movidas na Holanda, em nome de mais de 78 mil requerentes que afirmam terem sido afetados pelo rompimento da barragem. E o mesmo acordo também será aplicado por lá. Por uma estratégia do escritório de Londres, Pogusco de Rede, essa ação também foi proposta na Holanda, onde é uma das bases, uma das sedes da empresa. Lá, a Vale é a principal requerida, a Ré. Então, lá, a BHP é subsidiária e em Londres é o contrário, é a Vale que é a subsidiária. Então, basicamente, elas decidem, entre elas, que elas vão repartir os danos, repartir os prejuízos e indenizações que vierem, eventualmente, dessas sentenças. Somadas, as ações no exterior podem resultar a quantia de 250 bilhões em indenizações. Mas a Vale e a BHP têm criado estratégias para diminuir esse valor. Isso vem dentro de uma estratégia maior da Vale, da BHP, da Samarco, que basicamente é criar desinformação e tentar desagregar, colocar município, colocar pessoas jurídicas contra a população ou a população contra municípios. As ações, elas se somam. Então, a Vale, a BHP, através do IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, moveu uma ação no STF, no início desse mês, que chama uma DPF, a DPF 1178. Basicamente, eles querem que o STF diga que os municípios não poderiam pleitear a indenização fora do país, que a jurisdição exterior, da estrangeira, não poderia ser usada pelos municípios. Isso atingiria só os municípios, mas isso enfraquece a ação como um todo. O objetivo sempre foi buscar a justiça para os atingidos. Cada um teve o seu dano. Os municípios tiveram o seu dano, as populações originárias tiveram o seu dano, mas, sobretudo, os munícipes, que são a população que foi atingida. O processo judicial que corre no Reino Unido, sobre o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, onde a lama, além de destruir comunidades locais, ainda contaminou o Rio Doce e afetou a população de várias outras cidades ribeirinhas, de Minas Gerais e do Espírito Santo, tem início em outubro e conclusão em 2025. A formatação do julgamento no Reino Unido é diferente do nosso, mas elas têm pontos muito mais positivos quando o assunto é a solução do problema. Então, lá a decisão está marcada para começar em outubro. É como se fosse uma grande audiência de conclusão. E, basicamente, a solução, todo o perfil da sentença, ela está prevista para janeiro. Ali que vai dizer o quanto vai ser pago, em quanto tempo vai ser pago e se realmente em que nível a responsabilidade das empresas atingiu. Reforçando, então, esse acordo firmado entre a Vale e a BHP não muda nada para os autores das ações, tanto da Inglaterra quanto da Holanda. Por hoje é só. Uma ótima semana para todos e até a próxima!